Pelas ruas da cidade, jornal Tenguna Mineira, jornalista Vigila Fetati. Janeiro de 2021. Janeiro de 2021. Janeiro de 2021. Janeiro de 2021. A graça que a vossa terra é forte, e a força segura de caráter, e do livro dos Espíritos, e do livro de esperança, a palavra de Deus e do Cristo. Vossa família é poder e a nova paz em que o Senhor dos Espíritos seja vós, e nos deixe a paz e a vida da paz, no rei dos nossos pecados. Faz a fé que a vossa terra é poder e a força segura de caráter, e do livro dos Espíritos, e do livro dos Espíritos, e do livro dos Espíritos, e do livro dos Espíritos. Amém. Jornal Tribuna Mineira, jornalista Levi Lafetá, pelas ruas da cidade. Domingo, janeiro, 2021. Vossa terra, já era portanto, luigiborough litam até L tech 259 τηςce. O dia é o sol do livro dos Espíritos, e do livro dos Espíritos, e do livro dos Espíritos, e do livro dos Espíritos. Ela era corte de caráter nos seguiram. E do livro dos Espíritos. Se endere no livrobo encontré, conhecimentos doreally exhalo da Amazon. Obrigado.